Música Olá pessoal, aqui é o Nintendo Fan, feliz ano novo, desculpa pela qualidade do áudio, eu tô gravando esse vídeo literalmente de surpresa assim, porque eu não tava esperando isso. Do nada a Nintendo posta o Nintendo Direct, não teve live, não teve anúncio, não teve nada, isso estragou completamente a minha agenda de hoje. Eu tô fazendo a análise do Mario Odyssey, ela deve ficar pronta lá por fevereiro, sei que tá demorando e tal, mas eu vou postar um outro vídeo que eu já tô fazendo antes disso, ainda agora em janeiro. O que eu não tava contando era postar um vídeo de reação. Pois bem, desculpa pela pressa e desculpa mil vezes pelos barulhos de fundo. Eu não tive como preparado, não tô usando o pop filter, não tô usando porra nenhuma, só peguei o microfone e tô gravando agora, vamos ver como é que isso tá. Bem-vindo ao Nintendo Direct Mini, uma apresentação rápida com notícias sobre jogos de Nintendo Switch que planejou se lançar este ano. Vamos lá! Que isso? Ah! Qual o nome desse jogo? Caraca! Isso Sério? Ok Bom What? DLC Ok, isso é bom Caraca, como é que tu não Como é que tu posta um direct sem anúncio Sem nada e Ele tem DLC já de jogo importante Anúncio de jogo novo Blastoise Ai, ai Corby Opa Paint? Artist E ensinaia fêmeas e webs com a nova habilidade de Spider Você pode misturar e combater combos de habilidades para criar habilidades de novos amigos Usar água e ice para criar um lance de iciclo Usar um amigo com o Frenthrow e mais Com 4 player co-op, você pode abrir novos quadros para criar habilidades de copy e trabalhar juntos Os inimigos poderosos estarão em seu caminho Incluindo um ato de um ato de espaço não conhecido Podem o Kirby e seus amigos se juntarem as forças para salvar o Dreamland? Caramba! Veja quando o Kirby Star é um alívio no 16 de março Fãs, não esqueçam de procurar o Kirby Battle Royale Eu ainda devo fazer análise desse jogo também Mas não estou prometendo Sério? Sério? Foda-se o Wii U Foda-se o 3DS Foda-se tudo Ah, foda-se Foda-se, eles compraram o jogo no Wii U? Ah, que pena! Queriam jogar portátil no 3DS Que pena, agora tem no Switch Caralho, Nintendo Estão jogando Mostra um pouco de respeito pelos donos do Wii U Não, tipo, eu não estou reclamando Tipo, a versão de 3DS desse jogo é... Oh, Breath of the Wild Tipo, a versão de 3DS desse jogo é, infelizmente, muito feia E quase ninguém jogou a versão de Wii U porque quase ninguém tem Wii U Então... É uma boa pedida É bom que estão trazendo os jogos de volta pro Switch Só espero que o Switch não vire... Console dos portes do Wii U, né? Hã? Isso é Mario Tennis? Ah, não Mas vai ser bom! Vai ser bom! Vai ser que nem o de GameCube Porque o do Wii U foi uma merda Vai ter uma... Ah, meu Deus! Ah, obrigado Nintendo! Obrigado Nintendo! Ok, agora vocês me interessaram? O Mario Tennis Aces lançou no Nintendo Switch este ano Não basta só ter um modo de história, não Esse jogo foi uma merda Porque o do Wii U foi muito triste Quando o seu navio derrotou, o adventurer Adol derrotou para uma ilha desesperada E's 8, Lacrimosa de Danna Jornou para o Nintendo Switch este ano Não tenho reação para esse jogo, desculpa Hã? Um update gratuito está vindo para Super Mario Odyssey Que que é isso? Depois de desligar o update e derrotar a história principal É NIS REAL 2018! O jogo chamado Balon World vai ser disponível Mas que que é isso? Apenas falar com o Luigi para começar com um dos dois modos competitivos No modo de esconder-se Você tem 30 segundos para esconder um balão No modo de esconder-se O modo de esconder-se As esconder-se E você tem 30 segundos para tentar encontrar balões escondidos por outros jogadores do mundo Ao encontrar balões que outros jogadores estão escondidos E escondendo seus próprios balões em um lugar de esperança e difícil de encontrar Você pode mudar-se nos rancos Apenas que estabelecer as esconder-se Apenas que estabelecer as esconder-se Apenas que estabelecer as esconder-se Apenas que estabelecerá no jogo Apenas que estabelecerá no jogo O jogo puro antes Mas bom que eles botaram Mas bom que eles botaram Mario Plus Rabbids Kingdom Battle tem novos conteúdos de downloadable no caminho E ele fala uma nova história Apenas que estabelecerá um dos melhores amigos de um novo mundo É o Mario? Não sei Eles estão falando Frenemies Donkey Kong O modelo dele está um pouco estranho Ou sou só eu que estou achando isso? Tipo a cara dele parece meio achatada Acha a música Grant Você não está me decepcionando Boa! Donkey Kong vai atingir para ação em um novo pack de DLC este ano Lootar tudo de diamantes a cacos friosos quando o co-op shooter Payday 2 vem ao Nintendo Switch Plus um novo Heister está aparecendo como exclusivo na versão Nintendo Switch O computador japonês Joy tem uma mudança de LED Eu entendi essa referência Nintendo Joy E as cores do Joy-Con É, eu entendi Nintendo Mas bom, cara Payday 2 para o Switch Hã? Tá de sacanagem Donkey Kong Country Tropical Freeze O jogo está para o jogo no Nintendo Switch Aaaaaaaah meu Deus Join Donkey Kong Diddy Kong Dixie Kong e Cranky Kong Ui, o R elevante agora Agora só Eu não vou comprar o jogo de novo Eu não vou comprar o jogo de novo Eu não vou comprar o jogo de novo Isso arrasou meu coração Mas eu estou feliz para todos que não Compraram um Wii U E vão comprar o jogo no Switch Porque é um jogo excelente Mas o que que é isso agora? Ok, o que é isso? Dark Souls IDR CLIFF No Pai Sério? Porra Antes o Doom depois o O supposedly Agora o Dark Souls Caralho, Nintendo Parabéns Como sempre Vamos continuar a transmitir outra informação no futuro Não,'sério Para sempre Então vamos continuar a transmitir Está muito bom Obrigado muito Obrigado Para o Nintendo Direct De 15 minutos, isso foi muito bom Porra Nintendo tá me surpreendendo Cada vez mais Tipo, eu pessoalmente Tô me sentindo Um pouco traído Por ter comprado um Wii U Porque eu fui um daqueles caras que ajudou O Nintendo desde o início, não O Wii U, ele é underpowered Ele não tem jogo third party, mas os jogos Da Nintendo e do Wii U foram muito bons Eu não tô reclamando Porque é claro que ela tem que Botar esses jogos maravilhosos pro Nintendo Switch Porque agora com o Switch fazendo sucesso É claro, mas putz Sério, só falta o Mario 3 World O Mario Maker e Sei lá, o Yoshi já teve Pro 3DS Só falta o Mario 3 World, o Mario Maker e o Smash Pra deixar o Wii U completamente obsoleto Maioneta 2 vão lançar pro Switch também Mas Eu tô bem feliz, eu preferia Um terceiro Donkey Kong Country da Retro Com os Kremlins Com o Karoo Mas Tá valendo, o Tropical Freeze Se vocês viram o meu Top 10 jogos do Donkey Kong Eu coloquei o Tropical Freeze em segundo Porque ele é um puta de um jogo Então Tá aí a chance de todo mundo Comprar esse jogo E Com um personagem a mais, né? Com um funk Mas É isso, pessoal Eu tô fazendo uma análise do Mario Odyssey Antes dela Um outro vídeo deve sair E Feliz 2018 Estamos começando o 2018 bem, hein? Vamos ver Se só melhora Daqui pro final do ano Falou, pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau